Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Deus Pai. Para você que não me conhece, eu sou a Márcia Gomes e você está no canal Rosa no Deserto. Esse canal tem por objetivo trazer a palavra do Senhor ao seu coração, trazer consolo ao seu coração. E que bom que você está comigo aqui hoje. Para você que está chegando agora, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ative o sininho. E para vocês que já são meus companheiros, que continuem nessa luta para juntos chegarmos a um milhão de inscritos, compartilhando, deixando o seu like, seu comentário. Não fica com a bênção sozinha, gente. Compartilha com seus amigos. Vamos compartilhar com o maior número de pessoas. E hoje o nosso tema é incrível. É você é aceito. Você é aceito. Você se sente aceito ou você se sente rejeitado no seu meio? Me conta aí, como está sendo a sua experiência. Então diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Em outras versões diz assim, de maneira alguma eu lanço fora. Então você é aceito pelo Pai. Você é aceito por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa leitura está em João, capítulo 6, verso 37. Você sabia que as feridas mais profundas normalmente são causadas pela rejeição decorrente da orfandade? Muitas vezes nós somos órfãos com pais vivos. Nós sentimos órfãos. Talvez você não tenha um bom relacionamento com seu pai. Talvez você, pai, é um pai muito distante. Ontem eu vi um vídeo que eu achei agora bem interessante. Deus sempre promove coisas para que dê certo com o devocional. E ontem à noite eu vi um vídeo vídeo da pastora Tânia. Ela é uma juíza e pastora. O testemunho dela é incrível. Então ela fala sobre essa questão, né? Para os pais tratarem suas filhas com carinho, com afago. Porque a filha, ela vai, quando ela nasce, o primeiro amor da vida dela é o pai. Então se o pai não a trata com aquele carinho, ela vai crescer se sentindo órfã. Então ela vai ter um bloqueio com o relacionamento dela com Deus, vai ter bloqueio com relacionamento amoroso. Ou vai sair procurando amores em qualquer homem, porque ela não sente esse amor do pai. E o filho, ele vê no pai um herói. Então se o pai deixa a desejar nessa questão de estar ensinando, fazendo, então ele não vai ter essa referência. Então eu achei muito interessante. Coloquei no meu status do Instagram. Para quem quiser me seguir, é Marcia Underline Rosa no Deserto. Rosa do Deserto. Tá ok? Então diz assim, ó. Nós gastamos muito tempo Tentando ganhar a aceitação de outras pessoas Seja dos pais, colegas, amigos Seja daqueles que respeitamos A ansiedade de sermos aceitos Influencia na nossa forma de vestir Os lugares que frequentamos Os bens que consumimos A carreira que escolhemos E todos os outros tipos de coisas Que gostamos Ou fingimos gostar Para sermos aceitos Eu lembro de uma historinha que aconteceu comigo Bem Quando eu comecei a namorar Quando eu comecei a namorar com o meu bem Ele perguntou pra mim se eu gostava de ursinho de pelúcia Aí eu menti pra ele Falando que não gostava Mas eu amo, gente Bichinho de pelúcia Quanto maior o ursinho eu ganhar Mais feliz eu fico Mas por que que eu menti pra ele? É porque minha mãe não gostava Porque quando a gente aceitou Jesus Bem no comecinho Tudo era endemonizado Então era ensinado para os meus pais Que os demônios ficavam dentro daqueles bichinhos Então meus pais não gostavam Que tivesse bichinho de pelúcia E aí Eu menti pro meu bem Falando que não gostava Justamente pra não acontecer De ele chegar Com o bichinho de pelúcia Lá em casa E eu ter que jogar fora Ter que me desfazer do bichinho E aí depois que eu fui contar pra ele Essa historinha Que eu gostava Mas tinha falado pra ele Que não gostava Por conta da religiosidade Então quando a gente quer ser aceito Quer ser aceito inserido no meio em que a gente está A gente acaba tendo comportamentos ruins Não sendo sinceros Então nós precisamos entender Que nós somos aceitos pelo Pai Celeste E nós como pais Precisamos saber Dar um bom tratamento Para os nossos filhos Para que eles não cresçam Com esse sentimento de orfandade Então as pessoas fazem de tudo Para serem aceitas Algumas porque tiveram pais muito severos E mesmo já adultos Ainda estão buscando conquistar A aprovação deles Há aqueles que vivem dependentes De relacionamentos destrutivos Pensando que ao se envolverem com pessoas Emocionalmente vulneráveis Se sentirão melhores Pois julgam que mudarão A condição de vida daquela pessoa Mas o que acaba realmente acontecendo É que estão apenas Num relacionamento abusivo e destrutivo Eu conheço muitas mulheres Inclusive bem pertinho de mim Que aceitam migalhas Que estão em um relacionamento Que não queriam estar Porque não tiveram um bom relacionamento com o pai O relacionamento com o pai Foi um relacionamento agressivo Autoritário Por conta de coisas daqui da terra Sabe? Coisas passageiras Então essa pessoa se prende Em relacionamentos Que não levam a lugar algum Então nós vemos sim Muitas mulheres E muitos homens também Vivendo em relacionamentos abusivos Porque não tiveram um relacionamento bom Com o pai Ou com a mãe As pessoas que buscam A aprovação A força Não vão consegui-la nunca Porque o problema Está primeiramente Em não se aceitarem Você não precisa disso Para viver satisfeito Entenda que a satisfação da nossa vida Está diretamente vinculada A nossa identidade E nossa identidade Só é vivida em sua plenitude Quando afirmada por Cristo Então você tem que saber Quem você é Em Cristo Jesus Sabe? Quando Deus olha Para você Ele não vê O que o mundo vê Ou o que você vê Porque muitas vezes Você é inimiga do seu espelho Muitas vezes você é inimiga Do que você vê Do seu reflexo Não é? Mas Deus Quando Ele olha Para você Ele vê Jesus Cristo Ele vê A perfeição Do Pai Né? Ele vê A perfeição Do Pai Por muito tempo Eu tive esse problema Sabe? De me aceitar De achar Que eu sou bonita Então eu Vivi um tempo Muito grande Sem gostar Do que eu via No espelho Eu me achava Feia Eu tinha problemas Com minha identidade Eu tinha problemas Com a orfandade Eu não sentia O amor Dos meu pai Meu pai viajou muito Quando nós éramos criança Então Eu cresci sozinha Sem pai É A minha identidade Foi formada Sem pai E Por eu ter um pai Distante Eu achava Que Deus Era distante Também De mim Então eu tive Esses problemas Morando na casa Dos outros A minha mãe Tadinha Tinha que trabalhar Fora E eu fui criada E eu fui criada Com tios Um Um período Da minha vida Um período Que eu lembro bem Fui criada Com a minha tia Com pessoas Assim Com os Os primos E assim Eu me sentia Sozinha Me sentia Muito sozinha E não era culpa Dos meus pais Eles precisavam Trabalhar Precisavam Defender o alimento E é como Muitos de nós Fazemos Nós precisamos Hoje A sociedade As circunstâncias Nos levam A nos distanciar Dos nossos filhos E aí eles crescem Sem identidade Eles crescem Sem saber Quem são Porque não tem A gente por perto Para estar conduzindo Aí muitas vezes Na escola Alguém fala Ah você é feia E aí Não tem a gente Por perto Quando a criança Chega em casa Não tem aquele diálogo Não tem aquele momento De afirmação Dos pais E a criança Vai crescendo Acreditando Que é feia E aí vai ter Esse problema Que a irmã Márcia Teve Acreditar Que é feia Então papai Mamãe Tenham momentos De afirmação Tenham momentos De puxar De chamar Atenção Nós somos O freio Dos nossos filhos Então Quando precisa Afagar Vamos afagar Quando precisa Puxar Chamar atenção Vamos fazer isso Para formar Um caráter Formar uma identidade Nos nossos filhos De forma Que eles não cresçam Adultos Carentes De forma Que eles não cresçam Adultos Sem identidade E distante Do pai celeste É o que nós temos visto Muitos adultos Que estão tendo dificuldade De ter relacionamento Com Deus Porque não tiveram Um bom relacionamento Com os pais Na infância Então vamos Observar isso Vamos ajudar Os nossos filhos Nossos netos Que logo Para quem ainda não é vô Logo será E os que já são vô Observem Como está sendo O tratamento Dos filhos E netos Tá bom? E para você Que é filho É neto Está buscando Aceitação Pare com isso Se encontre Em Deus Se sinta Satisfeito Em Deus Se preciso for Busque tratamento Tá? Para cuidar Dessa criança Ferida Que há Dentro de você Tá bem? Nós temos Psicólogos Os cristãos Muito bons Que vai te ajudar Nessa questão E aí Você vai ser sarado E tem a palavra Do Senhor Tem o conforto Que nós Buscamos em oração Na leitura Da palavra Amém? Então pare De buscar Ser aceito Por todos Jesus Que estando Em nosso meio Foi o único Perfeito Que o mundo Conheceu Ele foi rejeitado Quanto mais Nós Se ele foi rejeitado Que era perfeito Imagina aí você Nós somos Imperfeitos E improváveis Mas ele nos amou Tanto Tanto Dessa maneira Que morreu De braços Abertos Demonstrando Que nos recebe Do jeito que nós estamos Transforma a nossa realidade Alinha o nosso coração Com dele Para que nós possamos Percorrer A nossa jornada profética Então pare de anular Quem você realmente é E sinta O amor de Deus Na sua vida Amém? Que Deus te abençoe Eu espero que essa palavra Fale ao seu coração Encontre guarida No seu coração É um tema que eu gosto muito Porque é um tema Que eu vivi É um tema Que Deus Tem Me curado Cada dia Cada dia Eu sinto o amor Dos meus pais Sinto o amor Do meu Pai Celeste Sinto o amor Pela minha família Né? E por quê? Porque eu me aceitei E a palavra-chave de hoje É aceitação Então se aceite Que você Tem falhas Mas Que o perfeito Cuida de você Amém? E a nossa frase De hoje é Você É um filho Amado De Deus Pai A nossa leitura Está em Jó Capítulo 32 Então terminando aqui Corre pra Jó Eu já fiz a minha leitura De Jó Hoje Então Jó Capítulo 32 Vamos orar Agradecer ao Senhor Por esse momento glorioso Paizinho Obrigada Por poder te chamar De Pai Muito obrigada Meu Pai Pelo seu amor Pelo seu cuidado Por ter me dado Por ter me dado Por ter me dado Jesus Ver a justiça Ver a justiça Que foi conquistada A abençoá-los E que eles possam Se encontrar em Ti Senhor Para sua glória Pai Eu abençoo O nosso Brasil Eu abençoo Essas famílias Que estão me assistindo E eu abençoo Senhor Todas as famílias Brasileiras Meu Deus Que nós Como pais Possamos mudar O nosso comportamento Pai Em nome De Jesus Eu te engrandeço Senhor Eu te exalto Dá-nos sabedoria Como pais Ó Deus E como filhos Pai Nos dê sabedoria Também Para nos comportar E que nós Possamos Encontrar Senhor Nos encontrar Em Ti Senhor Cada dia Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que nós Possamos acreditar Na palavra Revelada Que nós Possamos acreditar Na palavra Que o Senhor Deixou A maior Carta De amor Que o Senhor Deixou Para nós A Tua Palavra Senhor E na Tua Palavra Diz Que o Senhor Não rejeita Aquele que vai Até o Senhor Pai amado E nós Estamos aqui E sabemos Que o Senhor Não nos lança Fora Que o Senhor Nos amou Primeiro E nos escolheu Como filhos Amados Pai E eu Eu te agradeço Por isso Por sentir O Seu amor Deus Obrigada Muito Obrigada Pai Amém Graças a Deus Deus te abençoe Deus te dê Uma ótima Quinta-feira Na presença Do Senhor E até o próximo vídeo Se Ele nos permitir